E aí galerinha, beleza? Deixa seu like, curte, compartilha, se inscreva no meu canal aí, e é nóis! Estamos indo para mais um vídeo aí, aqui na região de Caeiras, localizado no Forno de Cal, surgiu no ano de 1877, aqui do lado da Rodovia dos Bandeirantes, aqui ó, temos aqui ó, o caminho aqui, nós percorreu para chegar até aqui, para a Rodovia dos Bandeirantes, forno de calo aqui, se localizando dentro da Melhoramentos, então, nós veio aqui fazer uma visita aqui, estamos aqui ó, vou mostrar detalhado para vocês aqui, agora sobrevoando aqui a região aqui, no vídeo anterior aí, eu mostrei a parte de dentro aí, subi um pouco a escada aqui, mas eu fui até na parte de cima, já aqui de cima aqui, já dá para mostrar um pouco melhor para vocês aí, e acesse seu like aí, curte, compartilha, para geral aí, e os seus amigos que você conhece da região de Caeiras aí, ajuda o canal a crescer aí, e você fala a diferença, valeu? Então, isso aqui é o maior aqui dos, das torres, não sei se tem que chamar de torre, é, daqui do Forno de Cal, da região de Caeiras, é, fica dentro da Melhoramentos, no caso, é dentro da Melhoramentos, para ter acesso aqui, você vai ter que pedir autorização na portaria da Melhoramentos, para você vir aqui, é, o melhor acesso aqui é de bicicleta, aqui, é, que dá para, anda bastante, se for de pé, aqui ó, estamos em cima do Forno de Cal, bem no centro mesmo aí, pegar uma altura um pouco mais aqui, você vê que vai ser bem curtinho, ali tem uma portaria ali, ó, e aqui, botando aqui, vamos fazer um, um giro aqui, ó, indo para trás aqui, vou mostrar com mais detalhes aí, para vocês, tem uma casinha ali atrás, ali, esse forno, vamos descendo aqui, ó, mostrando mais detalhes aí, para vocês aí, é a primeira vez que eu vejo aí, que, mostrando assim, com muitos detalhes assim, na região de Caeiras aí, Forno de Cal, para quem não conhece aí, agora vamos ver com mais detalhes, aqui está a minha equipe aqui, ó, nós estamos fazendo essa trilha aqui de bicicleta aqui, pessoal aqui, fazer uma volta aqui, ó, vou deixar esse vídeo por aqui, deixa seu like aí, curte, compartilha para geral, até mais, fui! E aí